Música Hoje, segunda mesa redonda e o assunto é alimentação saudável nos restaurantes. E uma das palestrantes, já peguei ela aqui com a coleira, é a professora Vera Lúcia Moraes Saol, que é professora e coordenadora do curso de nutrição aqui da Faculdade Metodista. Obrigada, Vera, por participar dessa mesa redonda. Professora Vera, hoje existe o que o mercado vende e o que pode ser saudável para as pessoas. Isso é um embate perante, não é? Sim, existe um grande espaço para a nutricionista dentro da indústria de alimentos, no sentido de trazer à população, independentemente da idade, se adultos, idosos ou crianças, opções mais saudáveis e saborosas que contribuam com a sua saúde, que não comem a doença. Hoje, a gente tem observado, até com esse movimento da gastronomia sustentável, que muitos restaurantes estão querendo, sim, colocar nos seus menus uma alimentação mais saudável, dar essa opção de mais orgânicos, enfim, para os seus clientes. Você acha que é uma tendência no mercado de ter uma nutricionista dentro dos restaurantes para coordenar essa área? Sim, o número de nutricionistas atuando nos restaurantes comerciais, ele tem que crescer em um momento. E essa demanda, ela vem do próprio cliente, do próprio consumidor, que agora exige mais pelo que come. Ele quer saber o que está comendo, ele quer saber quantas calorias, ele quer saber se tem gordura trans. Então, nesse sentido, o trabalho do nutricionista junto ao chefe de cozinha, ele é muito bem-vindo e tem se tornado uma prática constante, não só dentro dos restaurantes, mas nos congressos também, que tem promovido diferentes eventos, promovendo diferentes receitas, concursos de receitas, em que, obrigatoriamente, a dupla deve ser composta por nutricionista e chefe de cozinha, a fim de que cada um, com o seu olhar, possa construir uma nova proposta dentro de alimentação saudável e saborosa. Como que você viu, a gente está vendo aqui, tem muitos estudantes de nutrição, né? E é impressionante o número de estudantes de nutrição que fizeram a inscrição para assistir a sua palestra. Qual a maior dúvida deste estudante que está entrando no mercado profissional? A ciência da nutrição, ela é muito jovem ainda, né? Se nós formos comparar, por exemplo, com a medicina, que tem mais de 2 mil anos, nós temos menos de 100 anos de sobe. Nesse sentido, o mercado de nutrição, ele vem se modificando muito. Dessa forma, é muito comum, em média, hoje, nós encontrarmos na sala de nutrição, fazendo o curso de nutrição, 10% de alunos que são chefes de cozinha, que fizeram gastronomia. E, nesse sentido, vem no bacharelado em nutrição, uma oportunidade de abrir o leque para que eles possam ter uma atuação diferente, mais completa no mercado, do que apenas com o chefe de cozinha, com ênfase na parte prática, na parte operacional, que caracteriza o curso de gastronomia. E a parte, assim, de sustentabilidade, de ecossocial, também é colocada no curso de nutrição? Especialmente, aqui na universidade, cujo um dos eixos de pesquisa é a sustentabilidade, curso de gestão ambiental e engenharia ambiental, o curso de nutrição, desde 2008, já coloca, no primeiro semestre, as primeiras introduções, a sustentabilidade, a sustentabilidade na nutrição. E, no quinto semestre, nós temos um módulo específico, que trata de nutrição, saúde pública e sustentabilidade, dando o ponto dos três eixos, trazendo exemplos de cozinhas verdes, para que os nossos alunos já possam ir ao mercado com este novo conceito que tende a culminar a nossa sociedade. Dá para dizer, né, professora Vera, que uma alimentação saudável é menos remédio em casa? Sim, com certeza. Daí a máxima que nós temos, né, de que somos o que comemos, né, e se gastamos mais, por exemplo, com os alimentos, possivelmente gastaremos menos nas farmácias. Obrigada, professora Vera. Transcrição e Legendas Pedro Negri